Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco, o professor Antônio Flávio Testa, da Universidade de Brasília. Bem-vindo, professor. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou os dados sobre a população brasileira. A revista Isto É trouxe a manchete. Brasil tem 202 milhões de habitantes, diz IBGE. O estado mais populoso é São Paulo, com 44 milhões, 35 mil e 304 pessoas. Professor, esse dado, na verdade, eu acho que não é surpreendente na velocidade em que vinha crescendo o país, em termos populacionais. Eu acho que está de acordo. Sem dúvida alguma. O que mostra, de fato, é a importância, não só geográfica, mas também demográfica, do estado de São Paulo. Onde se concentra o maior contingente de eleitores brasileiros, onde se gera mais riqueza e onde se tem também o maior poder de consumo. Eu acho que daí vem essa visão que os órgãos de controle têm das unidades da federação. O preocupante mesmo é resolver questões como desigualdade social, essa questão da água lá em São Paulo. Sem dúvida, da violência, do crime organizado, o problema da mobilidade. São Paulo é uma... o estado é uma superestrutura, mas com problemas imensos para serem resolvidos. Então, necessariamente, terá que haver uma desconcentração. E isso pode ser que... tem alguns estudos já feitos pelo Banco Mundial mostrando que o sul do Pará deverá ter até 2050, 2060, um potencial tão grande quanto tem o centro-sul, o que não significa que São Paulo vai diminuir. Ao contrário, o Brasil tende a crescer, inclusive demograficamente, por conta da migração, dessa reposição da população. Aliás, tem um projeto no Congresso para transformar ali, juntar o sul do Pará com o norte do Mato Grosso. É, a divisão de estados. Tem vários projetos tramitando no Congresso para a redefinição de estados. No Maranhão, no Piauí, esse do... dividir de novo o Amazonas, tentando dividir o Mato Grosso também. E aqui no Centro-Oeste, o estado do Planalto também é a tentativa de redimensionar geograficamente. Mas é muito difícil passar na atual correlação de forças que o Congresso... Porque um dos grandes problemas aqui no Brasil é justamente essa concentração populacional. Quer dizer, um estado brasileiro tem praticamente um quinto da população concentrada ali, enquanto você tem esse espaço territorial gigantesco que pode ser desenvolvido. Sem dúvida alguma. Esse talvez seja o principal problema estratégico do Brasil, que é de desenvolver as suas regiões de uma forma mais harmônica, voltada para a vocação de cada região. Há uma concentração excessiva de esforço no Centro-Sul, como é dado por São Paulo, e isso está diretamente vinculado ao modelo de desenvolvimento que foi implantado no Brasil desde os anos 50, com o processo de industrialização, e a mão de obra nordestino que vinha para o Centro-Sul procurando emprego. Agora, é uma tentativa muito grande reverter esse processo, mas é muito difícil, porque o custo da produção e depois aonde você vai colocar a mercadoria para o consumo, também está no Centro-Sul. Então, enquanto não houver desenvolvimento nas diversas regiões do Brasil e enriquecer a população, não será possível corrigir isso. Desenvolvimento que o senhor diz da questão infraestrutural, né? Transporte, ferroviário, rodoviário. Agora, há mais de 20 anos atrás, eu acompanhava lá no Senado uma comissão que tratava justamente do problema do desenvolvimento regional do Brasil. E não teve consequência, enfim, essas coisas que também atrapalham, né? Porque você começa a falar, a discutir alguma coisa, e depois você não leva a efeito medidas que possam tornar aquilo uma realidade. E é que está por trás disso as duas grandes reformas que o Brasil precisa. Primeiro, a reforma política, que mexe com o poder das oligarquias, e a reforma tributária, que de novo mexe com os interesses oligárquicos e o poder econômico nas diversas regiões. Enquanto não se definir no Brasil um novo pacto entre as unidades da federação para redistribuir a riqueza e estimular o consumo e a produção, nós teremos esses problemas. E aonde tem mais concentração de riqueza, vão continuar sendo os estados mais importantes, que são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e assim sucessivamente. Bom, a propósito, uma medida que previa ampliação de novos municípios foi barrada novamente. O jornal O Globo expôs a manchete Dilma veta pela segunda vez novas regras para a criação de municípios. O texto havia sido negociado com o Planalto para que vetos fossem evitados. A Fazenda justificou que a medida poderia desequilibrar recursos estaduais. A gente estava falando da criação de novos estados, também há a pretensão de se criar em vários municípios. E justamente a alegação dos que vetam esse tipo de medida é dizer que não há recursos orçamentários suficientes para depois sustentar a máquina administrativa que teria que ser criada para gerir esses novos municípios e estados. Você tem razão. Há estudos da Confederação Nacional dos Municípios que alegam que a criação de municípios é salutar para o Brasil. O problema é que quando você cria municípios, você cria também mais despesas. Aí você tem que ter lá a Câmara de Vereadores, tem uma série de secretarias que os municípios vão ter que implantar. Então, alguns estrategistas nessa área municipal alegam o seguinte, olha, você poderia criar municípios e você elegeria apenas o prefeito e o vice, sendo que o vice-prefeito já seria o secretário de governo. Não tem que criar nenhuma outra secretaria. E repassar recursos porque ele daria um atendimento mais próximo da população. Essa é uma lógica interessante, mas teria que mudar todo o desenho institucional do Brasil. Porque você realmente, criando receitas para manter a máquina municipal funcionando, o repasse vem do governo federal. E aí começa esse embate. A quase totalidade dos municípios brasileiros vive hoje uma situação falimentar. São poucos os municípios que têm autonomia financeira. Agora, a gente num outro programa estava falando sobre a questão da competência, da capacidade para realizar, para tornar realidades potenciais em realidades efetivas. O Brasil é um país que tem terra, tem sol, tem água. Quer dizer, a agricultura, a tecnologia agrícola está aí facilmente acessível com a Embrapa. Poxa, não há possibilidade de você gerar receita no Brasil com tantos recursos naturais que existem aqui no país? Não é uma questão só de você botar um desenho no papel e botar para funcionar determinadas condições que permitam uma autossustentabilidade, um crescimento orgânico de comunidades? Do ponto de vista de ideias, é fantástico isso. Mas quando você vai à prática do dia a dia, você tem um país que é extremamente clientelístico, fisiológico, patrimonialista, atrasado ao extremo. E a maioria da população acha que a responsabilidade do governo dá tudo de graça. E o governo também não dá tudo de graça. Ao contrário, ele arrecada cada vez mais e redistribui de uma forma desigual. Ou seja, está precisando de uma mudança de mentalidade e de comportamento. Telo mental brasileiro. O brasileiro precisa aprender a ser empreendedor e o Estado precisa se transformar num estrado que incentive ao empreendedorismo. Aí você vê a lógica de colocar dinheiro no orçamento para combater a pobreza. Então, olha a premissa. Se você vai combater a pobreza, você tem que ter permanentemente a pobreza. Você tem que criar uma lógica mental de estimular o empreendedorismo. E com isso você eliminaria a pobreza. Mas no Brasil é o contrário. Não, nós temos que ter dinheiro público para combater a pobreza. Ou seja, sempre vai haver a pobreza. E esse é um dos problemas mais sérios que nós temos. É olhar a vida pelo lado negativo. Ao invés de olhar pelo lado positivo. Exatamente. Esse é um problema seríssimo. Aquela história do copo. Ele está meio cheio ou meio vazio. Todo mundo vê pelo lado meio vazio. Tem que ver pelo lado meio cheio. Outro indicador sobre a situação do país foi exposto na seguinte manchete da BBC Brasil. Pesquisa põe o Brasil em topo de ranking de violência contra professores. Uma pesquisa global feita com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio põe o Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. Realmente, essa situação que a gente tem visto de notícias em boa parte em São Paulo, justamente por causa dessa concentração populacional que a gente viu agora há pouco, é uma coisa assustadora. Tem professores que, inclusive, estão em estado de depressão, tendo que se aposentar, tendo que pedir licença, porque não aguentam mais. Você chega ali, entra em uma sala de aula e não sabe se volta fisicamente bem para casa. Esse talvez seja um dos lados mais terríveis dessa realidade brasileira. Eu tive a oportunidade de participar de um programa similar a esse aqui pela Unesco e aqui em Brasília eu tive 600 alunos, professores de ensino médio. E, na época, essa pesquisa foi feita com 12 mil professores. E a principal questão que apareceu foi o medo de apanhar dos alunos. Aqui em Brasília eu tive uma professora que foi jurada de morte por um menino de 12 anos. E ele botou fogo na escola. A professora teve que ser transferida e tudo mais, mas a criança era incontrolável. Então, há um problema muito sério. Por quê? Porque as escolas passaram a ser um reduto de pais que não criam seus filhos, não preparam seus filhos para poderem viver o primeiro espaço público, que é o ambiente escolar. E terceiriza a educação de seus filhos. O professor não é bedel. O professor é para transmitir conhecimento. Os pais, sim, é que têm que preparar as crianças para aquele ambiente. Como é que seria essa preparação? O que é que o senhor... O Brasil precisa, nós estamos falando só de mudanças, vivemos uma época de mudanças. O combate à banalização da vida passa pelo pai, mãe e filhos. Se não houver um novo pacto familiar nesse país, você não consegue. A criança tem que ser preparada para viver em solidariedade com os outros. Enquanto isso não mudar, não vai adiantar nada. Os pais têm que ficar mais próximos dos professores. Aquelas antigas associações de pais e mestres têm que funcionar com mais clareza. Hoje, os pais transferem para o professor a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e não dão autoridade aos professores. O professor é visto como um inimigo. O pai e a mãe estão do lado do filho. Os pais nunca dizem assim, meu filho é a má companhia. Não, meu filho está sempre andando com más companhias. Ele se recusa a ver que a má companhia é o próprio filho. Então, esse é um problema seríssimo. O Brasil vive uma panacéia de direitos e não se discute deveres. E agora, fora esse lado, que seria o lado da limitação, dos abusos, que às vezes uma criança comete, tem o outro lado também, que é o lado do carinho, o envolvimento emocional, o amor dos pais em relação aos filhos. Outro dia eu estava vendo a gente que tem essa mania de dizer que aqui no Brasil temos um comportamento muito caloroso, muito amistoso, essa coisa de dar os dois beijinhos, dar abraço, blá, blá, blá. Em outros países a cultura é fria, as pessoas não são tão receptivas, essa coisa toda. Mas outro dia eu estava passando uma reportagem na televisão mostrando pais e mães japoneses que preparam a comida dos filhos, desde lá da pré-escola, com desenhos, desenhos de comidinha, que aí fazem os bonequinhos, quer dizer que é uma demonstração de carinho com os filhos, de preocupação, de querer. E escolas japonesas nas quais as crianças cuidam dos próprios colegas, limpam as escolas, tudo com brincadeira, com inteligência, com solidariedade, com fraternidade. Aqui no Brasil é um problema muito sério, os brasileiros cuidam muito dos seus filhos, o filho dos outros não interessa. E temos uma tragédia que quer crescer no Brasil, que é essa violência agora de pais contra filhos e de filhos contra pais também. Mostrando que há, de fato, uma disfunção. Exatamente. Essa instituição que é extremamente importante, que é a família, está passando por problemas muito difíceis. E eu estou colocando de uma forma geral. Evidentemente que nós temos famílias que são extremamente bem resolvidas. Porque esses casos que distoram acabam sobressaindo. E viram vírus. Se você coloca uma criança problemática numa sala de aula que tem 30 crianças não problemáticas, essa criança vai acabar estragando o ambiente totalmente. A gente vê isso quando se torna adolescente, principalmente. Na semana passada, a agência Senado informou sobre uma iniciativa de mudança de critério importante no Poder Judiciário. Eis a manchete. Proposta muda a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta de emenda à Constituição tira do Presidente da República a prerrogativa exclusiva de escolher os ministros. E aí, o senhor acha que isso ajuda no processo? Faz grande diferença? É uma discussão antiga. Você vai se lembrar desde a época que o já falecido senador Jefferson Pérez, ele dizia isso, que devia haver eleição para ir com um mandato definido. Mandato específico, a questão da vitaliciedade. Eu acho que sim, seria uma coisa muito interessante se primeiro eu tivesse um mandato. Acho um absurdo uma figura chegar lá aos 40 anos, virar ministro e ir até os 70. Tem três décadas para fazer aquilo ali, passa a ser dono daquele negócio, não muda. E não há uma democracia naquela instância que é, entre aspas, a última instância recursiva. Então, eu sou favorável à eleição. Agora, a forma como isso vai ser feito precisa ser muito bem analisada, para não ser uma indicação corporativa. Ou então, esse nepotismo cruzado que nós temos hoje, com a indicação de dirigentes de agências reguladoras. Então, tudo isso aí precisa ser mais bem trabalhado. Quer dizer, eu te ajudo aqui, você me ajuda dali. Essa permuta toda. Então, pode ser que dá ao presidente da república o poder, é interessante, ele indica, mas o Congresso também tem que sabatinar. Eu já vi muitas vezes sabatinos de ministros que duraram nove horas, oito horas, mas só que já estavam aprovados. Que é uma peregrinação anterior, em que eles vão aos gabinetes e aí você passa. Garantem os votos. É, garante os votos. Então, não tem como ir contra a vontade do presidente da república. Aí que eu acho que está o X da questão. É democratizar, de fato, o acesso à instância mais importante da justiça brasileira. E fazer um sistema que seja para valer, não coisa de bastidor. Sem dúvida. Já a agência Câmara colocou em destaque na semana passada as dificuldades que o país encontra no combate à corrupção. Eis a manchete. Combate à corrupção avança, mas resultados ainda são insatisfatórios. Existem muitas leis, instituições atuantes e projetos em tramitação no Congresso para lutar contra esse mal. Mas, ainda assim, o Brasil, que ocupa o 72º lugar no ranking dos países menos corruptos, tem sido pouco eficiente nessa tarefa. Realmente, quando se fala em corrupção aqui no Brasil, é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente não sabe quando vai parar isso, como é que você... Porque o sistema judiciário no Brasil não está funcionando, não está punindo. E pior do que o judiciário, é o legislativo que faz leis que podem ser interpretadas de várias formas. Dubiamente. Dubiamente. O exemplo mais contundente que me chamou a atenção foi o marco da República Brasileira, o julgamento do Mensalão. Em um determinado momento, você tinha lá o mesmo problema, a mesma legislação e os ministros votando antagonicamente. Interpretando o mesmo fato de uma forma diferenciada. Depois que se julgou, começa tudo novamente. Tem mais recursos, mais recursos. Então, a corrupção... Primeiro, eu acho que tem que ser definido direito o que é corrupção. Será que é burlar as leis? É subornar os outros? Que tipo de crime? Crime de colarinho branco? Até hoje não ficaram corretamente. O que é de fato aceito e o que não é aceito? É desobediência a quê? Transgressão do quê? E depois definir a punição. Aqui no Brasil, a punição é cruel contra os pequenos, contra os pobres, contra os ninguém, o João Manéz. Mas quando o cara se torna uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, uma coisa poderosa, ele está muito bem protegido. Tendo um advogado que saiba se utilizar do sistema, via as brechas do sistema... Você vê que tem gente respondendo o processo há mais de 10 anos. Prescreve, prescreve. O Supremo não julgava. Até quando veio o problema do Mensalão, que levou 10 anos sendo investigado. Então, tudo isso aí leva ao descrédito. Isso foi praticamente por conta de uma pessoa que estava ali como presidente do Supremo... Que quis avançar. Talvez, se não fosse esse fato, provavelmente não teria acontecido. E você viu que depois desse fato, já tem uma norma no Supremo que não terá mais sessões televisionadas de julgamento. Vai ser tudo fechado. Ou seja, então... Ah, os julgamentos agora do Supremo vão ser fechados, né? É, de corrupção não vai ser mais aberto. Porque, ah, espetacularizaram... Não, democratizaram o acesso. A população pôde acompanhar o julgamento daquilo que foi realmente um marco na República brasileira. A norma foi depois que entrou o ministro Lewandowski? Não, já estava um pouquinho antes. Quando estava na saída do Joaquim Barbosa, tinha definido, sabe? Quando ele estava de licença, férias, aquela coisa toda ali. Então, eu acho isso um atraso para o Brasil. Um atraso muito grande. Porque a corrupção, ela é histórica e é estrutural. Você não muda. E há uma confusão interessante no Brasil, que é uma confusão para quem faz a leitura. Mas tem personalidades que chegam ao poder, legislativo, judiciário, executivo, que diz o seguinte, olha, eu não confundo o público com o privado. E eles têm razão. Para eles não existe o público. Tudo é privado. E a gente vê também uma falta de critério na priorização de problemas. Eu, para ser mais específico aqui, no momento em que o Brasil está aí declaradamente, oficialmente, em recessão, depois desses últimos dados do IBGE, você vem, já que a gente estava falando do Supremo, né? O Supremo e agora quer salários de, não sei, quase 40 mil reais, uma coisa, para cada ministro do Supremo. E o país em recessão. E tendo que resolver essas questões do sistema judiciário que não está funcionando, para punir as pessoas que não estão sendo punidas. Quer dizer, essa falta de priorização. E você fica discutindo salário no momento desse? É um país muito corporativo. Na área pública você vê os diversos segmentos defendendo só os seus interesses. Não há no Brasil um pacto de interesse da nação. Não há nada disso. Você vê sempre as discussões em torno de interesses muito pontuais. E que se dane o resto. Eu acompanhei com muita insistência a discussão da MP dos Portos, a reforma da infraestrutura. E a gente via as contradições mais absurdas de sindicatos, de caminhoneiros, de agricultores, do pessoal dos estaleiros, essa coisa toda aí. Não há uma visão integrada do Brasil. O nosso problema é de formação cívica. Se o Brasil quiser, de fato, mudar até 2050, antes disso não vai ser possível, ele tem que começar agora preparando as crianças para viver numa sociedade que será, ou não, uma sociedade mais harmônica, mais pacífica. Bom, tomara que a gente mude antes disso, né? Porque senão, pelo amor de Deus, esperar até 2050... Essa geração está difícil. A propósito, vamos à charge do Agenda Política. Vamos ao bloco de economia. Na semana passada, o Brasil entrou em recessão. O valor econômico destacou. PIB do Brasil cai 0,6% no segundo trimestre e país vê recessão técnica. Bom, é o que a gente estava... Eu, por acaso, mencionei isso agora mesmo, sem nem saber que a gente já ia entrar nesse assunto, né? Mas o que eu tenho dito para pessoas próximas é, até num tom, assim, de surpresa e choque, né? Como é que pode um país com terra que a gente tem, maior área agrícola do mundo, sol, água, embora haja esse racionamento lá em São Paulo, mas por falta de planejamento, por falta de visão, como é que um país desse pode ter recessão? Pois é, esse é um problema muito sério. Enquanto não se abrir, de fato, o orçamento desse país e a gente ver aonde estão colocadas as riquezas, se você olhar a previsão para 2015, do que está sendo planejado, sobra muito pouco para investir nesse país. O Brasil vive de uma forma totalmente engessada. E há também as dificuldades de relacionamento com os mercados externos, que importam, exportam. E a dependência do mercado interno é muito visível se a população crescer. Isso aí tem que haver esse tipo de equilíbrio. Não há estímulos para o pequeno. Estímulo conforme o objetivo, de fato, há, sim, um direcionamento muito grande para as grandes corporações. É só você ver o desempenho dos bancos, das grandes empreiteiras, dessas grandes corretoras, para eles não tem recessão. Mas, sobretudo, no setor financeiro, né? Porque os bancos nunca ganharam tanto aqui no Brasil. Exatamente isso. Agora, para o setor produtivo... Não tem, não tem. É isso que eu estou dizendo, há muito pouco estímulo. Você pega, por exemplo, o BNDES e o que ele estimula para o pequeno. Aí você fala, não, mas ele tem o cartão do BNDES e ele pode conseguir financiamento. Vai lá tentar conseguir. Você não consegue. Tem que ter muita força política, muitos interesses para poder resolver e direcionar os investimentos. A política econômica que o PT cantou como se fosse uma política voltada para inclusão, para estimular o empreendedor, o microempreendedor, é uma farsa. Ela não fez isso. Ela aumentou o ônus para aqueles que não conseguem bancar os seus custos. Nós temos a mão de obra mais cara e a mais desqualificada. Tem uma legislação trabalhista que protege o empregado, mas não exige do empregado a qualificação necessária. Não dá a ele condições de ser competitivo. Nós temos uma carga tributária que é absurda. E a economia ainda tem a dependência das crises internacionais também, porque somos um país interligado nessa questão toda. Agora, qualquer que seja o presidente que chegar em 2015, vai enfrentar uma situação muito difícil. O presidente anterior, Lula, teve dois mandatos de maré mansa, céu de brigadeiro. Em termos do cenário internacional. É. A Dilma não enfrentou isso. Mas ela teve muitos equívocos, porque a iniciativa privada pressionou bastante para que houvesse determinados ajustes. Mas aquilo que nós falamos desde o começo, há uma falta de coordenação imensa. O governo desonera determinados setores, mas vem as agências reguladoras e multam absurdamente. Os sistemas de controle burocrático no Brasil são extremamente... Desfuncionais. Eu ia falar eficazes, entre aspas, porque eles só fazem prejudicar. Não tem o caráter educativo, tem o caráter punitivo. E aí está o resultado. A divulgação da projeção do salário mínimo para o próximo ano também foi destaque da revista Veja, com a seguinte manchete. O governo prevê em 2015 salário mínimo de R$ 788,06. O aumento de 8,8% terá impacto de R$ 22 bilhões no orçamento federal. A previsão para crescimento do PIB no ano que vem permanece em 3%. Bom, 3%? É muito pouco, né? Bom, eu até me desculpo aqui em ficar rindo, mas, gente, eu servi lá no Ministério da Fazenda em diferentes ocasiões. Não é possível 3% sem imaginar que nesse bate... Se acontecer uma virada muito grande, mesmo assim é muito difícil. E o pior, são tantas cadeias produtivas bombando, usando essa expressão, no Brasil. O potencial de crescimento é tão imenso. Imenso. Imenso, imenso. E, no entanto, o Brasil se contenta com tão pouco. Realmente, um salário mínimo de R$ 788 é muito pouco. É um miserável quem vive com isso, não tem a menor dúvida. Mas, para você pagar um salário mínimo, um pequeno empresário, ele está pagando aí 1,2% a mais do que isso. Então, na verdade, ele vai pagar aqui quase R$ 1.600, R$ 1.700. Agora, um impacto de R$ 20 bilhões, você pensar nisso em relação a mais de R$ 600 bilhões que são pagos de juros, quer dizer, essa desigualdade brutal é que tem que ser... o pessoal tem que se debruçar sobre isso. Não é possível. E os candidatos deveriam falar sobre isso. trazer isso aí para um debate. E isso tem relação direta com a Selic, quer dizer, a taxa básica de juros aqui no país, competitividade, concorrência, quer dizer, realmente criar um ambiente diferente no setor financeiro. E aí está aquela discussão hoje da autonomia total do Banco Central ou não autonomia, porque eles controlam o sistema financeiro para beneficiar as instituições financeiras, ainda em detimento do interesse da população. Isso é óbvio, é visível. Já a revista Carta Capital trouxe para a discussão um tema que vem ocupando cada vez mais espaço. A Carta Capital pergunta, sugerindo, os emergentes vão liderar? Para o economista Deepak Nayar, o retorno dos países emergentes à posição ocupada dois séculos atrás vai ocorrer, pois seu futuro é promissor. Pois é, é isso que a gente estava falando há pouco. Ele pode ser promissor ou pode não ser, depende do que você fizer hoje. E veja, quem comanda a economia é quem compra. Então, nós temos que se tornar, o Brasil precisa se tornar um país produtivo, mais produtor, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E não está acontecendo isso. Você estimulou o consumo mediante transferência de renda, mas não estimulou a produção. E desonerando certos impostos que são específicos. Agora, o jogo é político, realmente é um jogo político. Os emergentes irão liderar se tiverem condições de formar um bloco poderoso para estimular a produção e o consumo. Se for só consumir, ela vai ter que ter dinheiro para comprar. Ou ficar de um lado os produtores capitaneados pela China e do outro lado os consumidores, o Brasil com cada vez menos condição de consumir. Como é que você vai gerar riqueza sempre? Você tem que fazer os dois lados trabalhar de uma forma mais articulada. E no Brasil está havendo realmente uma série de distorções que precisavam ser corrigidas. Agora, o jogo é muito complicado. Se você vê o embate no Congresso, o processo decisório é extremamente lento, os interesses são muito pontuais e não há, como nós já falamos várias vezes, aquela ideia de formar uma economia mais articulada, global. E como é que seria diferente, professor, com mais de 30 partidos onde você tem esse sistema que A não fala com B e todo mundo querendo se juntar, não para melhorar o país. Quer dizer, todo mundo aqui a gente está generalizando. Mas boa parte. Para querer só um ministério, um cargo. É para cuidar dos interesses que eles levaram até aquele cargo. Então, enquanto a gente não mudar esse sistema realmente, fazer uma limpeza e racionalizar, vai ficar difícil. Vamos ao bloco de notícias internacionais. Na semana passada, a revista The Economist deu destaque para a situação na zona do euro. Eis a manchete, é essa sensação de vazio. De novo, entre parênteses, se a Alemanha, França e Itália não conseguem encontrar uma maneira de desencalhar a economia da Europa, o euro ainda pode estar condenado. A gente estava falando da situação aqui, mas lá também não está fácil. Não, não está fácil. A crise europeia, alguns analistas dizem que ela pode ter um impacto muito forte, inclusive sobre a economia latino-americana e na latino-americana a economia brasileira. Isso é uma coisa que alguns analistas vêm colocando com muita ênfase. Agora, só um parênteses. Ainda assim, com essa crise lá na Europa, vários países da zona do euro cresceram mais que o Brasil. Não tenho a menor dúvida. Porque tem algumas economias que são realmente muito mais poderosas naquela zona. Mas há conflitos muito grandes entre as nações. Acho que o problema da França é visível, a Itália um pouco menos, a Grécia que passou por aquela, passou não, ainda está vivendo uma crise impressionante, o problema do desemprego e o Reino Unido que está fora. Está olhando como é que essas coisas vão se organizar. O Reino Unido não faz par do euro. Não faz par do euro. Faz par da União Europeia, mas não doeu. Não adotou a moeda. Aliás, ela não é uma moeda consensual. Ela é forte, mas ela não é uma moeda constitucional, vamos dizer assim. Então, é muito provável que nós não podemos fazer uma previsão de data, evidentemente que não. Mas é muito provável que haverá um redesenho na economia europeia. E muitos alegam que a economia europeia está entrando em uma crise muito profunda e tudo mais. Mas é preciso ver que a economia mundial está passando por uma reestruturação. Então, a capacidade produtiva de várias economias europeias é muito grande. Pode haver determinados vácuos, vazios, eu acho que isso é visível. Mas não creio que o euro esteja condenado. Sinceramente, não creio. Bom, já a BBC britânica expôs um importante acordo para a zona do Caribe. A União Europeia e Cuba avançam para assinar seu primeiro acordo bilateral. A delegação europeia enfatiza os substanciais progressos na negociação. Isso faz parte desse movimento de Cuba de, paulatinamente, ir ingressando no sistema capitalista mundial e deixando para trás o modelo anterior? Não tenho a menor dúvida. E já não era sem tempo. Cuba já devia ter feito essa transição há muito tempo. Mas há um embargo americano. Agora, essa abertura, essa tentativa de modernizar o Estado. E quando nós analisamos geograficamente e geoeconomicamente a situação de Cuba, eu acho que ali há um potencial de crescimento muito grande. De liderar um pouco aquela economia do Caribe, integrando a América do Norte, a América do Sul e um pouco da Europa. Eu acho que é um caminho interessante esse tipo de acordo e ele pode realmente resultar positivamente para todas aquelas regiões que estão no entorno. A avaliação da greve geral na Argentina, ocorrida na semana passada, foi registrada pelo jornal Clarim da seguinte forma. Segundo Moiano, o líder do movimento, foi um êxito e antecipou que pode haver mais greve. Ele advertiu que o plano de luta será aprofundado se o governo não responder aos protestos. Aqui, o nosso vizinho aqui, a Argentina, a situação continua muito complicada e não é só por conta dessas greves, não. É um modelo econômico que tem gerado uma situação, inclusive, de desabastecimento, que talvez não tenha chegado ainda ao que está acontecendo lá na Venezuela, mas que se continuar nessa batida, eu não sei onde vai parar. E o povo argentino tem um viés muito forte de pressionar e exigir mudanças radicais. Eu acredito que essas mudanças na Argentina irão acontecer em uma velocidade maior do que na própria Venezuela, que ainda está numa situação de guerra interna, essa coisa toda aí. Agora, a economia argentina terá que ser revista com seus planejamentos, a sua forma de articular com os credores, porque há um problema muito sério e há um jogo político muito tenso hoje na Argentina. Talvez uma mudança fosse bem interessante para... Porque o grupo peronista ainda tem um poder, um controle muito forte ali, político e econômico. Exatamente. Então, talvez seja o embate que precise de uma mudança institucional, na forma, no redesenho da democracia argentina. O potencial da Argentina também é muito significativo. Nós não podemos desconsiderar a situação já econômica, geopolítica e histórica desse país. Vamos ao bloco em pauta. Principal preocupação dos eleitores depois da saúde, a segurança pública vem merecendo destaque na campanha eleitoral. Os três principais candidatos à presidência têm um ponto comum em seus programas, a defesa de maior responsabilidade do governo federal no combate à violência e ao tráfico de drogas. Vejamos o vídeo a seguir que trata do assunto. Principal preocupação dos eleitores depois da saúde, A segurança pública vem merecendo destaque na campanha eleitoral, a ponto de os três principais candidatos à presidência terem um ponto comum em seus programas, a defesa de maior responsabilidade do governo federal no combate à violência e ao tráfico de drogas. A convergência nas alternativas para enfrentar essa chaga nacional precisa levar a uma redução da sensação de insegurança e a uma maior valorização da vida dos cidadãos. A disseminação de ocorrências de assassinatos e de chacinas por diferentes estados, que em sua maioria ficam impunes, e a recente rebelião numa penitenciária do Paraná, reiterando o colapso do sistema prisional, reafirmam o quanto a questão precisa ser atacada com atos concretos, não apenas com discursos eleitorais. Ainda que, muitas vezes, pareça que a situação da segurança pública está fora de controle e que o país sempre foi refém da criminalidade, o fenômeno é relativamente recente. Duas décadas, porém, foram suficientes para a taxa de homicídios saltar do já elevado número de 20,2 por 100 mil habitantes para 29. Isso deixa evidente que as ações oficiais ficaram aquém das necessárias. Os brasileiros, impedidos de sair à rua sem medo, não podem aceitar como normal o fato de muitas áreas serem dominadas por narcotraficantes, que em operações frequentemente ordenadas de dentro dos presídios, controlam o direito de ir e vir dos cidadãos e banalizam crimes como um assalto à mão armada. Nas proporções alcançadas hoje, os estados não têm mais como arcar sozinhos com a atribuição constitucional de enfrentar o avanço da criminalidade. Uma das consequências dessa impossibilidade é o fato de o país não dispor sequer de estatísticas confiáveis em todas as unidades da federação, capazes de permitir mais eficiência e transparência no combate ao crime. Por isso, é promissor o debate entre os presidenciáveis sobre a necessidade de uma reformulação geral na política de segurança pública, o que vai exigir até mesmo uma mudança constitucional. O governo federal precisa assumir responsabilidades hoje restritas aos estados, que não dispõem de recursos financeiros e tecnológicos para uma política mais efetiva de combate à violência. O país precisa mesmo de uma ação ampla de ataque à criminalidade que perturba a vida dos cidadãos e compromete sua imagem internacional. Um aspecto que me, ou uma informação que me chamou muito a atenção, e eu não sei, seria até o caso de confirmar para saber se isso é verdade mesmo ou não é, mas no debate eleitoral de São Paulo, o primeiro debate que houve, o governador Alckmin foi o primeiro a responder as perguntas e perguntaram justamente sobre essa questão de segurança, tráfico internacional de drogas e tal. Ele falou, olha, o Brasil já era o primeiro consumidor mundial de crack e se transformou também no primeiro consumidor mundial de cocaína. Eu tomei um susto com aquela informação, embora, de certa maneira, do ponto de vista teórico, faça sentido, porque os três maiores produtores mundiais de cocaína estão aqui do lado, que é a Colômbia, Peru e Bolívia. Mas, de qualquer maneira, é uma informação, porque historicamente você sempre pensava em Estados Unidos e Europa, e agora alguém vem e diz, olha, não, o Brasil se transformou no principal consumidor, quando a gente pensava que o Brasil, embora crescendo o consumo, fosse ainda mais uma área, um canal de passagem, quer dizer, realmente é uma situação muito preocupante. Não tenho a menor dúvida. Nós temos 580 municípios de fronteira, todos desguarnecidos. E há aquilo que os candidatos estão colocando, a maior responsabilização do governo federal para prover a segurança pública. E aí começa uma grande discussão. Inclusive com as Forças Armadas. Pois é. Então você vai ter que redefinir a missão. A missão das Forças Armadas, a autonomia das polícias militares, a Polícia Federal. Agora já foi aprovado o Estatuto das Guardas Municipais como Força Auxiliar de Segurança Pública. E temos a tragédia social. Segundo estudos da Associação Médica e da Confiliação Nacional dos Municípios, nós temos a presença do crack em mais de 98 municípios brasileiros. Mais de um milhão de dependentes. Os psiquiatras diriam que os dependentes de crack duram no máximo 5 anos. O Brasil deverá perder 300 mil jovens nesta década. Muito bem. São problemas genéricos para você combater isso. Aí você tem a ineficiência do Estado. Você tem o contingenciamento do fundo penitenciário, você tem o contingenciamento do fundo da segurança pública. Não há priorização nenhuma. Tanto que o candidato Aécio propôs o não contingenciamento disso. Mas não resolve apenas. Porque você tem que fazer um pacto com os governadores. Você tem mais 541 mil presos no Brasil, sendo que 201 mil poderiam estar fora das cadeias cumprindo penas alternativas. Mais de 400 mil mandados de prisão esperando a hora de ser executados. 400 mil? Mais de 400 mil no Brasil que não aplicam. Não tem onde botar as pessoas na cadeia. O juiz manda eu sair e soltar da cadeia se não estiver cumprindo a lei. Os sistemas são contraditórios. Você tem uma quantidade imensa de problemas familiares, a violência doméstica, que você não consegue conter. Ainda tem o lado do crime, que comanda o PCC e o Comando Vermelho, comanda o segundo levantamento do Ministério Público Paulista. Quase todos os presídios no Brasil, com exceção da Papuda aqui em Brasília. Todos os outros estão submetidos à lógica do crime organizado. Ora, segurança pública prioridade, nenhum dos candidatos colocaram isso como prioridade. Tinha que fazer um novo pacto federativo, redefinir atribuições dos municípios, dos estados, da União, em prol da segurança pública. Tornar isso prioridade de Estado, não de governo. Quando veio, no primeiro mandato do governo Lula, criaram o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o tal do Pronace, com um orçamento de R$ 7,6 bilhões. Cadê o Pronace? Para que ele serviu? Serviu para eleger o ex-ministro governador de Estado. Então, o Brasil, de fato, os candidatos têm um ponto em comum, mas nenhum dos candidatos até agora apresentou, pelo menos do meu modo de entender, algo objetivo que vai ser feito. Se um falasse, pelo menos assim, olha, nós vamos fazer uma reforma no sistema penitenciário, já estaria muito bom. É, eu tenho que ver até em mais detalhamento esse programa que a Marina e o partido dela divulgaram aí para ver, analisar, ver até que ponto realmente ele teria condições de auxiliar nesse processo, né? Vamos ver. Eu não sei, eu não sei, eu não li ainda, eu li várias partes do programa, mas com relação à segurança pública, eu ainda não li, vou até dar uma lida depois, ver se tem algo interessante ali, eu não sei se o senhor já... Não, também não vi, eu só... Depois a gente... Eu vi só slogan. Para um próximo programa, a gente já terá lido. O pessoal fala muito de slogan, slogan, slogan. É. Vamos ver se no próximo programa, a gente já tendo lido, a gente faz uma análise aqui. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer na UNB. No próximo dia 10 de setembro, o Dia Mundial das Línguas, a Academia de Letras de Brasília realizará o Simpósio Internacional Linguístico Ortográfico da Língua Portuguesa. O evento tem por finalidade debater e sugerir às autoridades governamentais dos países envolvidos estudos no âmbito da linguística e da ortografia a fim de proporcionar colaboração democrática na consecução do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. As inscrições são gratuitas, mais informações podem ser obtidas no site www.albedbola.com Até o dia 19 deste mês, estão abertas as inscrições para o 16º Festival Universitário de Música Candanga da UNB. O Finca, para fortalecer a diversidade do Finca, este ano o festival traz, além da categoria Candanga, a categoria Música Instrumental em que bandas do Distrito Federal poderão apresentar músicas sem letra. Mais informações pelo site que você vê abaixo aí na sua tela. E agora, uma última informação. Até o dia 14 de setembro, a UNB realiza o Festival Ida 25 Anos. Haverá uma semana para atividades artísticas em arte, cênicas, artes visuais, design e música da Universidade de Brasília. A semana seguinte será dedicada ao seminário do Coletivo de Pós-Graduação em Arte. A programação completa está no site que você vê também aí na sua tela. Bom, professor, e aí? Para a agenda aí, para essa semana, para a semana que vem, em vários níveis aí, nacional, internacional. Agora, aqui no Brasil, a gente tem prevista uma outra manifestação, né? Parece que os movimentos vão voltar às ruas. Tem aí um prometido um evento com 400 organizações sociais de todo o país que estão prometendo ir realizar a Semana Nacional de Luta pela reforma política democrática, né? Seria muito interessante, sim, se o Brasil voltasse a ter uma movimentação similar que aconteceu na época da Copa das Confiriações, pacífica e civicamente. Se isso acontecer, é maravilhoso. Não creio, sinceramente, que os movimentos sociais conseguirão colocar milhões de pessoas nas ruas. Mas, de qualquer forma... Por causa da violência que hoje não passaram. Por causa da repressão foi muito forte e afastou muito as famílias daquele processo todo. Mas temos que considerar uma outra questão. O crescimento da candidata Marina pode, sim, ser um link para atrair aquelas pessoas que não tinham líderes, que não tinham referência. Então, essa rede pode começar a funcionar a partir desse movimento. Pode acabar coincidindo a luta pela reforma política com apoio à candidata Marina. Exatamente. Porque a reforma democrática, o tema é muito difuso. Muito difuso. Então, já não dá aderência, no meu modo de entender. Que tipo de reforma política? Seria o plesbicito? Seria fazer uma consulta popular para depois o Congresso referendar? Seria isso, aquilo? Não creio que isso vai ser nesse momento. O que interessa agora é o debate entre os candidatos à presidência, que vai acontecer novamente. É a decisão sobre a candidatura ou não do candidato Arruda. Se ele vai ficar ou não, aí haverá uma mudança, uma guinada muito interessante. E se por um acaso ele sair, ou se for aceito, como é que fica a correlação de forças? Então, isso interessa a Brasília, interessa muito ao Distrito Federal acompanhar essa discussão, porque nós vivemos uma crise institucional muito séria, mas muito séria mesmo, a ponto de ministro do Supremo reivindicar a intervenção na capital. Isso é uma coisa inaceitável. Quem tem que resolver os seus problemas políticos é a sociedade local. Aliás, diga-se de passagem, não é a primeira vez que pedem intervenção. Pois é, é uma coisa inaceitável. A intervenção é o voto. Você vai lá e vota, e acompanha a eleição. E isso é uma coisa que a sociedade local precisa estar mais atenta. Eu acho que vão haver debates entre os candidatos, vai haver debates entre os presidenciáveis. Nós temos problemas muito sérios que estão acontecendo no mundo. Eu acredito que ainda a questão da Ucrânia com a Rússia é um problema que precisa ser mais bem acompanhado. Essa crise pode ter certos desdobramentos. O Estado Islâmico, entre Iraque e Síria. A intervenção dos americanos na Síria para o governo de coalizão. O Líbano está também em uma situação difícil. Também ali o norte da África continua muito instável. Muito instável. O mundo todo, o planeta Terra, está em ebulição. A Líbia está o caos. O caos está lá. A Líbia está o caos. Inclusive, o presidente francês recentemente pediu que a OTAN e outras forças pudessem ajudar lá na situação. Porque está ali. É visível. Do outro lado do mar Mediterrâneo já está a Europa. Já está ali do lado. Então, tudo isso aí, eu acho que nessa semana terão vários desdobramentos. Para nós, brasileiros, eu acho que o mais importante é a gente acompanhar o desenrolado da campanha para governador do Distrito Federal. Bom, vamos agora à nossa dica cultural. Está no YouTube o documentário Japão, ameaça nuclear. Fukushima é uma das províncias localizadas na região de Tohoku, no Japão. O Estado ficou conhecido em 2011 após o acidente nuclear que liberou material radioativo contaminando toda a região. Um dos problemas enfrentados pela população local está na venda de alimentos contaminados por radiação tendo em vista que a principal indústria de Fukushima é a agricultura. This is the Indian Point nuclear power plant on the banks of the Hudson River about 40 miles north of New York City. Hi, I'm Paula Zahn. The earthquake and tsunami that crippled the nuclear reactors in Japan have a lot of people wondering if the same thing could happen here at home. Tonight, we'll take you behind the scenes in Fukushima, Japan for the dramatic and ongoing struggle to bring that plant under control and prevent a nuclear nightmare. O governo japonês permite um limite máximo de radiação de 100 becquerels, unidade internacional que mede a radiação, por quilograma de produto. Mas agricultores afirmam que já recolhem produtos com até 3 mil becquerels. Becquerels, cerca de 250 mil toneladas de terra contaminada estão armazenadas ao redor de Fukushima. Produzido pela Discovery Civilization, o filme é legendado em português. Para ver o vídeo basta acessar o site do YouTube e digitar Japão, ameaça nuclear. Antes de encerrar aqui o programa só uma informação importante a respeito disso. É que lá no Japão sabe como é que eles resolveram esse problema aí da contaminação do solo pela radiação? Hidroponia. E já estão exportando, já estão exportando ali para outras cidades do Japão e para fora do Japão também. Essa tecnologia. Não, os alimentos produzidos, os alimentos produzidos pela hidroponia. A tecnologia é uma coisa fabulosa. Sem dúvida. O Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas mande uma mensagem para agendapolitica arroba unb.br Na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia. o agendapolitica do Japão